Além do trabalho ostensivo realizado no município pela Polícia Militar, o 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí também realiza um trabalho social muito bacana, que é o trabalho de arrecadação de brinquedos para serem doados às crianças mais carentes do município. Nós conversamos com a Tenente Railani, responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre a campanha deste ano. Vamos acompanhar. Isso mesmo. Já fazem vários anos que nós fazemos e assim, a adesão da comunidade é muito importante para nós. A gente fala que é só um caminho, nós somos só um meio que esses brinquedos cheguem até as crianças que precisam. Esse ano, então, a gente já fez o lançamento da campanha do brinquedo, então a gente pede ajuda da população. Pode deixar com qualquer viatura que esteja passando na rua, pode deixar nas lojas, onde tem os pontos de arrecadação também, ou pode trazer aqui do batalhão, que será muito bem recebido. Essa campanha, ela vai até quando? A gente vai fechar ela no dia 20, para que dê tempo de a gente embrulhar os brinquedos que venham sem embrulho. Inclusive, a população não precisa ter esse trabalho, a gente vai fazer isso. Então, para a gente ter esse tempo daí, para conseguir embrulhar esses brinquedos e distribuir. No primeiro momento, a gente vai distribuir para as crianças na rua, no dia do Natal. Então, esse ano, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir atender nenhuma creche. Até, inclusive, a gente tem recebido alguns ofícios solicitando, mas infelizmente, nesse ano, a gente não vai conseguir atender. Vamos atender outras crianças que também têm necessidades. Ou seja, se eu tiver um brinquedinho lá e quero ajudar, eu posso parar a viatura e entregar para o policial de plantão ali. Isso mesmo. Tem um brinquedo novo, quer entregar para nós aqui, para a nossa campanha do Natal, a campanha do 8º Batalhão, pode entregar. Só parar com a mão ali, qualquer viatura vai fazer o recebimento desse brinquedo. E se tiver alguma dificuldade também, ah, não tenho medo de locomoção, não vi nenhuma viatura passando, gostaria de fazer essa doação, é só ligar aqui para o batalhão também, que a gente faz esse recolhimento. Só lembrando, então, as doações podem ser feitas na sede do 8º Batalhão de Polícia Militar, aqui da cidade de Paranavaí, ou até mesmo a um policial militar que esteja trabalhando na viatura, você pode abordar um policial e pode, então, entregar o seu brinquedo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado. Obrigado.